Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. DJ Ellison, virando todas as batidas do momento. Tá ok, tá gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Só maquiante e biquíni, toma a pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, 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 toma. Vem papai. Toma, 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 eu falei. Toma, 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 toma. Ah, senhor! Bola e, brisa e, hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. No papel, faz assim. E eu já tô fazendo Então Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta Fala meu amigo Gatiu É a Red Blue juntinho com o Xandei Papai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o disso A pegada que ela tem Festa dos barragueiros, a jurutela Toma, chuve A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá, entendi Três da manhã me chamando Já quase isso, seu amigo Sei, fala aí Só não preciso Quem é que vai até sexta manhã aí, ô? Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando Essa hora pra dizer que me amava Amar o quê? Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Mais um de bola, mas aquele tchambo Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E quem vai viver solteiro pro resto da vida, papai? Só quem tá solteiro é senhor! Isso que é vida Eu não quero nem de graça E acordar Joga a bolsinha pra cima e sai do chão que é isso Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Pra cima Isso que é vida I feel so close to you right now Três, dois, um, vai! Can't somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Everybody's going to the party Bora aí, doida E doida E doida E doida, siga E doido Dancing in the desert Blowing up The sunshine Pra cima, pra cima E doida E doida Música Você sabe, sabe ou não sabe Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa pesante A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Na verdade, galera, a gente tá tendo problema de energia, viu? Não tá aguentando as duas interligadas ao mesmo tempo, né, seu bem? Mas vamos tentar levar, papai Valeu, papai! Isso é atribuição de um boizinho Carro talentinho Quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Carro talentinho Quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Carro talentinho Quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho As novinhas da gaiola, tão na onda embrasada O guiador da bregadeira, que foi com cravinha quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem desde a bregadeira do momento Tirou, foi rei, foi rei, foi rei Ele tá, tirou o meu ar E sai do chão, vai! Isso é tripesundido, boizinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona Chee, yeah! Vamos começar, vamos swingar, vamos showmano parar Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Pega leve no subamba Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o seu meio que tá tocando Carolina vai no chão, carolina vai no chão Ei, vamo tentar desligar só o som, vamo deixa tocar só o som aqui agora tava bacana, né? prac junior high school, Josimar Provenecinha aí pra que não falei mais, الا produção Também no Tornado Vamos deixar o som, vamos lá Siga no Instagram Arroba rianmixcd Arroba rianmixc 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 Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull, Pitbull raivado Pitbull, Pitbull, Pitbull Chove Quem é que gosta das marcantes aí? Joga o Brasileiro pra cima! Joga o Brasileiro pra cima! Nenhuma grama de medo que já Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tá pronto a pena já Se me liga já quero te Joga a mão pra cima! Libera essa energia O que é que tem dentro de vocês aí? Vem o quê? Vem a lua Vem as estrelas Vem as estrelas E a mãe te afinsam-me! Quando faz o quê? Vem as estrelas Isso é amor Ou uma doce mentira Vamos, Alisson! Quem é que tá tomando muita cerveja aí? Joga o Brasileiro pra cima! Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, e do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar o quê? Amar assim Jamais dizer Se tiver alguém no País Sandu aí Joga o Brasileiro pra cima O braço direito Se tiver alguém no Clube do Remo também Quem é que torce pro Flamengo? Joga! 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 3, 2, 1! Joga! 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 Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci E quem encerrou de uma vez? Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Eu sigo o futuro De tudo que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Vem o Arrocha Bragança dia 13 de agosto no City Park Oh, 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 esse amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois Oh, 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 meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 esse amor vai junto a nós dois, vai junto a nós dois 3, 2, 1 Jurei nunca te perdoar, mas agora me deparo que sentado a repensar Oh, 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 lutei pra te esquecer, mas perdi a luta Meu amigo Gatiu, ele vibra a cada virada, rapaz, o Ângelo do Vite Mulher, hein, o Vino O homem das solteiras Mas você estragou tudo, conhece teu jeito, magoou Mas do teu amor eu quero bicho, e eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que foi a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Meu amigo Marquinhos Traquatella Tá aí com a gente Um abraço pra você Show Show Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Isso é um som na moral, né, mãe? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Eu amo você Pode me prender Podem me prender Pelo que o chume vai fazer Mas tudo bem Se tudo está você Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Dane, 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 super pop Quem tá solteiro vai gritar, senhor Você me perdeu Chora, chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Quem é que tá feliz por algum motivo? Quem curtiu esse mês de julho Numa boa Joga o bracinho pra cima aí Soquinha pro céu Soquinha pro céu Soquinha pro céu Bora Bragança A Juru Você perde o meu amor E o que fazia eu sei Então menina quando eu conheci Eu sei Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Não sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Quem só me solta a voz Canta bem forte Vai Se eu acalto Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Vai doida E doida E doida Doida Dá-me soquinho pro céu do vinho São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Amores que doem Amores que doem Então, então Quem quer, quem quer, quem quer Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Eu Você quer Tu toma O coração se dividiu Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil É decidir Quando as duas É certo Pra mim Difícil Bora, amiga Maracena Treme Produções Está aqui com a gente Quando as duas É certo Pra mim Um, dois, três Olá Só quem tem uma amiga Fura olho aí Quem é que tem? Tem? Biti Eu Eu Me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, mania Ouça, liga Se esse amor é verdadeiro Deixe acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Isso não Porque é tão difícil assim Me diz Nossa senhora Sei que dói Só tô em sul Não dá Eu amo mais um homem Que ela E ela É minha melhor amiga A sua melhor amiga A sua melhor amiga Sou eu Não acredito que sua O gato, o mototáxi E a sua primeira dama Jayce Aqui do Jajuru O abraço Canal O chão Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Essa música é muito foda Viu, cara O que você tem pra fazer hoje Não deixa pra manhã De jeito nenhum Faça agora Que você não vai se arrepender Eu sei que agora quer voltar para mim O amanhã pode ser tarde Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei no seu Bora, Shirley Bora, Shirley Júlio mesmo Só em Júlio É difícil E o cabaré da Belinha ali também Nossa senhora Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falar DJ Ellison Já me sei E o que? Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Show me, show me, show me Seja noite que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o homem Assim, eu soube, assim Toma, toma, bota, bota Fogo Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegaram todo Pegaram todo Pegaram todo Pegaram todo Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 O chão bem que tá tocando Alô, Guilherme da Globo lá Tá aqui comigo O pote gremaninho Vai, moleque beido Mostra como é que faz Vai, moleque beido Mostra como é que faz DJ Índia é o brabo Sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal Bora no gigado Bora no caqueado Bora no caqueado Ascidio Toma, se toma E a galera da série E a galera da série Igual a gente também Alô, Viga Alô, Viga Ivo Castro e o Daniel Do Garotão Eu não sou da batida Não estou Falando De um lado pro outro No quarto Pra sala da sala Falar de uma dança Balando Feliz Sim, 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 sim. Fora, barquinho de brunções! Barquinho trago até, meu amigo! O que você quer fazer? Eu já quero subir e descer Fazer, 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 fazer E de hoje é pra fazer Pra fazer e fazer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Lá vai! Lá vai fogo! Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você ficar me assistindo E o Elison! Quem é o cara do momento? Desce no batidão, desce no batidão Desce no batidão, bora showman! Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar O showman tá tocando na pressão Ela vem me dando senta Se tanto fuma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra Toda eu vou tacar e toda você Vou tacar e toda você Vou tacar e toda você E se for da porra Toda eu vou tacar e toda você Já deu meia-noite Eu só quero curtir Toma! Toda a família Lima no grupo! Grupo Farinha d'água! O melhor restaurante da região É hoje, pai! É hoje! Tem gentezinho, produzinho Já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria lá! Putaria assim! Putaria lá! Putaria assim! Putaria lá! Putaria assim! Putaria lá! Vai, amissão! É se eu fiz pra ela Que é viciada em piru Paga fogo no puteiro Paga fogo no puteiro Paga fogo no puteiro Paga fogo no puteiro Lá vai fogo! Só quem vai amanhecer aqui na praia Eu já juro teu Curtindo essa brisa Curtindo a festa na moral Curti assim! Joga essa mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Só quem tá solteiro Só quem é sincero Quem nunca traiu Bate na palminha Bate na palminha Showbem! Gordinho! Gordinho! Tinha amiga pra tomar banho de piscina Tem que vir sem bolsinha Pra poder entrar no clima Entra no clima Entra no clima Entra no clima Clima, 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 clima Chama, 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 chama É um, é dois Pessa no escurinho, bebê É um, é dois É o seguinte Quem não tem hora pra chegar em casa aí Bota o bracinho em cima Todo mundo Todo mundo, todo mundo Bota a mãozinha pro céu Bota a mãozinha pro céu Quem torce pro Corinthians também aí Quem é do Botafogo líder? Quem é do Flamengo? E quem é apaixonado pela... Ajudo teu aí Quem é apaixonado? Apaixonado? Não tem coisa melhor, né pai? Então! Joga essa mãozinha Todo mundo! Todo mundo! Mãozinha, mãozinha Assim ó Direita, esquerda Direita Isso! Vai de novo, vai! Direita, esquerda Direita Bora, chuveiro! Joga aqui a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Ele é tudo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, para, para, para Um, dois, três, vai Essa não pode faltar, bichão O doutor Ingo já tá com a gente aqui, paisão Só os principais Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Se me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Se não nega pra nós dois e nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Belirada Percebi que eu nada Mas a melhor forma de curar É dizer até A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pressa na mulher gostosa Disse caso, ó, também brigou Pode ler esse viajando Deixa eu ver Agora então joga Joga Então joga Joga Então joga Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Mas calma vida Que eu tenho a solução Em vez de você Fica pensando Ler Ai Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Vem Vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou quem tu me quer também Veja o meu Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Gostosinho, gostosinho, gostosinho Eu sou solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Festão dos barraqueiros é tradição, papai Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer Só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Ó que mina simpática Eu não te canto quando brotei na área Pois no bailão da serra que ela se destaca De jojo na passe, uma loja empostada Meio preparada Foi no beco no meio Que começam a tocar Uns proibidão E ela começa a jogar Comandam a propósito Que não dá pra recusar Boto rau na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse barro Bora, coeletinho Boto rau na língua, amor Vai descendo com a boquinha Tamo junto, tamo junto, tamo junto Vai descendo com a boquinha, moça Vai descendo com a boquinha, moça Xô me, xô me, xô me, xô me A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe disso Vamos! Tu é doido, irmão! Onde é o mundo, onde é o mundo, onde é o mundo, onde é o mundo, onde é o mundo! O bote das maravilhas, faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou pica, 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 pica Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha mundial Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Minha mãe já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Deixa mãozinha pra cima, pra cima E canta seu bem, ó, ó Coisas da vida Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Daquele jeito Eu quero Vocês vai, vai ouvir a safadinha Hoje eu vou falar pra tu Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai chame, chame Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Toma, 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 bora Que só quer Brau, 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 brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Aqui, senta aqui, vai Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então o quê? Então pá Marido dos outros Tá Se quer o quê? Se quer dar o rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra Gaiola Quem é que vai amanhecer na praia? Não tem hora pra chegar em casa Quem vai tomar tudo? É o Bates, não adianta É o Bates E hoje são bem É o Bates, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Vamos amanhecer hoje Pra minha casa, não Pra minha casa, não Pra minha casa, não E agora, papai? Hoje eu vou virar Tu vai virar o que é, Alisson? Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação Joga pra cima, está aí no jogo Vai subir Mano Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você. Vamos tocar um pouquinho de escada, pai. A noite só tá começando. Eu me humilhei demais, correndo atrás de você. Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você. E o que? E agora que eu superei, se repete a cena outra vez, você me impediu. A gente não tem alguém que tá bem forte. Vocês! É o que? Chamou! Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você. Amor, não te quero mais. É tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, eu cuidou, cuidou. Ele cuidou, cuidou. Cuiva! Muito melhor de qualquer um, papai! São meus! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Sol! 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 Alguém que vá me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Tomou! Essa música é muito doida Ela faz e vai passar Canal Rian Mixed 10 A referência em CDs ao vivo no Pará O Rogério do Globo em Santa Fé Apoio Pausada e Restaurante Apoio está afim Mas não vou conseguir Viver assim sem ti Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me cair O meu parceiro Gratio diz assim, chão bem Dá-lhe uma escritada daquelas, mano! Ele só lembra do BG B.J. Ellison Mostra porque tu é foda pra tocar O Ebra e a primeira dama do feat, mulheres Chama! Você se foi e não pensou em mim Nem um adeus sequer Você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me come de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você E faz muito mal E amanhã tá garantindo almoço Lá no Farinha d'água, meu irmão Espetaria O bagulho é assim, meu irmão Quem gosta de marcante Custa assim, ó Fim de semana, chega a noite, é um convite Toda galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro E o show? O Superbop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar com você O que que cê quer, Juru? Joga pra cima, subiu, subiu E subiu com o águia, vou voar E subiu com o águia, vou voar E subiu com o águia, vou voar É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não precisa Aqui eu vou O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Eu me lembro o que eu passei com o jurinho Sempre assim, ó Quem não tem história É apagado da memória Vai, vai Quem não tem história É apagado Eu quero mais outra, mais outra, mais outra, mais outra Falta a batida aí, compadre Essa batidinha é maneira Vai, papai As mamãe na pila quando os mano bota Tira, bota, bota, bota Voltando, batidando, bota, bota Tudo, 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 tudo Na, 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 na Na, 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 na Sou badala, sonha Agora o bicho vai pegar Hoje o super-herói vai chover Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Bora, Josimar, me ajuda Que sozinho eu não dou conta Queria ter me entregado Te amei Mas você Queria ter três L Isso aqui Eu sou o super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Vem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita me toca E fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Viajando, viajando assim Paisão Vandinho na pausada Nosso paraíso O show vem Talvez você já saiba Que em água Tu lembranças Alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só se liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou E aquele sentimento Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim Baby A saudade que me falou Ainda tem o seu nome Em mim Também tem o seu nome Em mim Escrito numa tatuagem Escrito numa tatuagem Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, saudade Patatinho da fã O Andrezinho do comercial Caranã O Fabio do HD20 Todo mundo aí, meu irmão Reza saudade, saudade ao meu João Berê Foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro, eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei E o foda O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Bora, Márcia, Girara Treme Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Jura, 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 jura Cadê as meninas? Ó As molecas já estão na pita As molecas já estão na pita Temätimamo lolo Lyndporno Foda 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 Chama a perereca, vai! People see me, but they just don't know People see me, but they just don't know People, 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 people Manda a putaria! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria Desce, desce, desce Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão Vai! Vai! Quem é que tá de rock hoje? Hoje Eu tô de rock hoje Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar Me segurar Me segurar Me segurar Me segurar Me faz a garra do águia Me faz a garra do águia Me faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a picada Que louco, tio Me é só as picada, pás Galha, picada, 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 picada Isso só faz lembrar coisas boas. É doido, mano. Salvamentos maravilhosos ao lado do meu irmão. Quando a gente fazia assim, ó. O águia chegou, o águia chegou. Ele estremiu na base. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho é doido. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração, agora vai pegar. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, 28 do Tauá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, 28 do Tauá eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar? Viviane Matidão. Dali é lição!